Em nosso programa de hoje, vamos trabalhar na interseção entre a literatura, ou melhor, as literaturas africanas e afro-brasileiras e a educação, tanto no que se refere à preparação para concursos pré-vestibulares, quanto especialmente em termos de resistência ao racismo e à discriminação. Há entraves que impedem a superação do racismo neste país, uma vez que ainda há pessoas que dizem que não existe discriminação racial no Brasil, ou há quem não se dá nem conta de seu preconceito velado, escondido, banalizado socialmente, a ponto de não se perceber. Para nós entendermos isso, precisamos diferenciar a injúria do racismo. A injúria racial está no capítulo dos crimes contra a honra, associada ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou à cor, com a intenção de ofender a dignidade de alguém. E, popularmente, confundem-se os crimes de injúria e racismo. Há racismo quando há ofensa à integridade e dignidade de alguém, à sua raça, cor, etnia, religião ou deficiência. É um crime imprescritivo e inafiançável. Recentemente, o STF determinou que injúria racial se equipara ao racismo. Hoje temos como candidato a uma mulher que tem atuado intensamente na academia, no que diz respeito ao estudo e à valorização das literaturas africanas e afrodescendentes. Seu interesse por essa disciplina nasceu ainda na adolescência, quando teve contato com a obra da escritora Clarice Lispector. Carioca, que mora em Brasília há mais de quatro décadas, fez graduação nessa área e também trabalhou por 30 anos preparando alunos para o vestibular e 15 anos para os concursos públicos. A leitura de obras do escritor ongolano Ondiaki estimulou a estudar profundamente as literaturas africanas e afro-brasileiras, o que lhe rendeu a publicação de resenhas na revista África e Africanidade, além a levá-la a concluir oito cursos de pós-graduação Lato Senso. Foi aluna do grande intelectual Silvio Almeida nos cursos Racismo e Política, Questões Contemporâneas e para ler Achille Mibembe. E é um bandista, filha do Shagian, como tem orgulho em declarar-se. Afirma que a África nasceu dentro dela e é sobre a literatura de resistência e a luta contra o racismo que quer ensinar o resto da vida. Vamos conversar com a professora, ativista acadêmica e filha de santo, Andréa Serqueira. Oi, Medeiros. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer muito grande para nós, Andréa, você recebê-la nesse curtir em resenha. Você que tem um belo currículo e uma atuação muito firme no combate ao racismo via o que você chama de literatura de resistência. Fala para a gente sobre isso. Bom, o meu primeiro contato com a literatura africana foi quando eu me matriculei como aluna especial no mestrado em 2013. E até então, Medeiros, eu não tinha contato com a literatura africana, apesar de, no Brasil, o nome do Mia Couto já ter sido muito divulgado. E aí eu conheci um escritor angolano, eu fiz o estudo de uma obra de um escritor angolano chamado Onjate. E foi amor à primeira vista. Fiquei completamente apaixonada. Eu li dele, na verdade, um livro infantil e juvenil. E a partir dali eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. Foi o meu primeiro contato com a literatura africana. Aí dali eu passei para Pepe Tela, Mia Couto, Noê Medeiros Souza, Pauline Giziani. E foi crescendo essa gama de escritores. E eu falei assim, meu Deus! E aí veio a Lei 10.639, que obrigava o ensino da África na história, na literatura e no campo de visuais. E depois a 11.645, que reatualizou essa lei, obrigando também o estudo dos indígenas. E aí eu mergulhei de cabeça, comecei a fazer tudo quanto é curso. Eu tenho mais de 3 mil horas em cursos de extensão em África, em História da África, Literaturas Africanas, Literatura Afro, Brasileira, é uma paixão que eu tenho pela cultura negra. É importante a gente entender que existe uma diferença entre a literatura africana, a literatura brasileira e a literatura negra. A literatura africana é aquela que é produzida em toda a África. A África lusófona, a África francófona, a África que foi colonizada pelos ingleses. A literatura afro-brasileira, que é a nossa literatura, que tem como representante a Conceição Evaristo, e a literatura negra, que é produzida pelos preto-negros. Mas antes de a gente se aprofundar mais nesse tema, uma curiosidade. Você é uma carioca que mora há muito tempo em Brasília. O que a levou para lá? E como é que foi essa mudança para você? Para muitos cariocas não se adaptam. E eu vim com múscula para cá, eu vim com oito anos de idade. Então, para mim, foi só uma mudança de endereço, Medeiros. E voltar para o Rio de Janeiro hoje só mesmo para fazer turismo. Porque eu nasci no Rio, mas meu coração é brasileiro. Totalmente. Você está adaptada a essa cultura das superquadras, dessa divisão territorial de Brasília, que é singular. Tudo, tudo, tudo. E eu amo Brasília. Eu amo tudo aqui. Brasília é maravilhosa. O seu contato com a literatura, o seu contato inicial, você ainda adolescente, foi por meio de Clarice Lispector. Então, fala para a gente sobre isso. Eu sempre quis ser professora, mas eu ficava na dúvida se eu queria ser professora de biologia ou de literatura. Eu li Clarice Lispector aos 15 anos de idade. E quando eu li essa mulher, eu descobri assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser professora de literatura. Foram dois grandes momentos, Medeiros. Quando eu descobri a Clarice, que aí eu resolvi fazer letras na UNB, e depois concluí a licenciatura em instituição particular. E depois, como aluna especial no mestrado, que eu descobri o Onjac, e me entreguei de corpo e alma. O Sheik Diop, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, há duas formas de a gente conhecer a África. Ou você nasce lá, ou ela nasce dentro de você. A África nasceu dentro de mim. Com todo o coração. Mas se você teve contato, então, com uma obra, que já é uma obra sofisticada, de Clarice Lispector aos 15 anos, você devia ser uma leitora, digamos, quase que viciada, né? Morais. Até hoje. Morais. Até hoje. São três livros ao mesmo tempo. E eu canso de um passo para outro. e agora eu tenho me dedicado muito mais às literaturas africanas. Então, eu mando trazer livro, assim, de cabo verde. Sou apaixonada por essa literatura. É uma literatura muito forte, é uma literatura de resistência histórica. É uma luta muito bonita que a África, que os países africanos enfrentaram contra o colonialismo. E ela merece ser conhecida pelo mundo. Você está, com certeza, familiarizado com a obra da Shimamanda Adichie. Sim, sim. Shimamanda Negócio Adichie. Inclusive, depois do On Jack, a primeira leitura que eu fiz foi da Shimamanda. Foi de Americana, que eu fiquei completamente apaixonada. e no seu pescoço, dos contos. E depois eu fui lendo a obra de Shimamanda. Ela lançou um recentemente, que é Notas sobre o Luto, que, na verdade, ela está vivendo o luto do pai. Mas ela é uma escritora, assim, que eu tenho uma tendência muito grande, Medeiros, a desenvolver uma tese de mestrado sobre alguma obra dela. Só que, por enquanto, o On Jack ainda está falando mais alto. Eu ganhei o livro dele. Um livro que não tem no Brasil. Eu fiz um curso com ele. E eu falei com ele, que ele viesse ao Brasil ministrar um curso e trouxesse um livro de poesia. Dentro de mim faz sul. E ele me mandou o PDF do livro. Então, você imagina, não é? É uma paixão enorme. Você trabalhou muitos anos preparando alunos, tanto para os pré-vestibulares, perdão, para os vestibulares, quanto para os concursos públicos. Qual a importância dessa atividade para você? Eu não sei fazer outra coisa, Medeiros. Eu só sei dar aula. Eu queimo gelo. Se eu tiver que viver de outra coisa, eu não sei nem fritar ovo, para você ter ideia. Eu queimo gelo. Então, é a minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. É o que eu amo. Eu digo o que é o que eu quero fazer o resto da vida. Eu falo que eu quero morrer bem velhinho em sala de aula. E que Deus me dê muita saúde, que o Chagian me dê muita ché para que eu possa chegar lá. Mas você considera que tem feito um trabalho importante nessa área? Olha, é difícil, tá? É um trabalho muito difícil, porque o que eu enfrento? eu enfrento um racismo muito grande, um preconceito racial muito grande, porque o aluno do ensino médio, até mesmo a criança, não tem na literatura uma identificação. Eu preciso apresentar, por exemplo, para uma criança, eu preciso trazer para eles Bell Hooks com Meu Cabelo é de Rainha. Entendeu? Eu preciso que eles entendam que existe uma identificação. Por que o negro só aparece em livros didáticos, escravizados, no pau de arara, como eram as figuras de Debré? Existe uma história que não foi contada. Ninguém vai mudar a história. Isso é fato. A história não vai ser mudada. Mas agora nós vamos contar a outra história. Como a Chimamanda diz, a história não pode ser única. A Marilena Schaui dizia que a história era contada sob o ponto de vista do colonizador. Então agora nós vamos fazer a história do ponto de vista do colonizado. O negro foi silenciado por séculos e agora ele precisa de voz. E mesmo que esse não seja o meu lugar de fala, eu tenho empatia pela causa e eu vou lutar por essa causa. Porque ele não pode ser silenciado a tamanha riqueza de sua cultura. Eu creio que, inclusive, existe algum exagero e alguma... Digamos, até um certo equívoco quando pessoas imaginam que a questão do lugar de fala seja um lugar de privilégio. Não é uma questão de onde você vê a sociedade. É isso. Você aprendeu a ter uma visão do outro. Uma visão de uma coisa relacionada à empatia. Conseguir calçar as sandálias do outro. A filosofia africana tem muito dessa questão da alteridade. Então, eu existo porque você existe. O Muntu fala muito isso. Então, eu existo porque você existe. Então, existe essa questão da alteridade. Eu li uma matéria recentemente, Medeiros, que me deixou tão emocionada. Rapidamente, só para você ter ideia, um fotógrafo foi a Moçambique fazer umas fotografias de um grupo étnico lá. E ele colocou uma cesta de frutas numa árvore e falou assim, quem chegar primeiro é o dono das frutas. E as crianças saíram todas correndo as mãos dadas. Isso é alteridade. Isso é a África. É exatamente uma visão de solidariedade, de companheirismo, de cooperação. Nós estamos agora encerrando o primeiro bloco. Vamos voltar no segundo. Temos umas outras perguntas interessantes para você. Sobre a sua carreira, o que você tem feito e como é que você vê as transformações que estão ocorrendo na sociedade de hoje, de um momento de muita recessão do ponto de vista político, mas de avanço das pautas raciais. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho